Esse é um prato delicioso, é um escondidinho com costela e pequi. Nessa época do ano que a gente vê muito pequi pela cidade, né? É uma sugestão diferente pra você consumir o pequi e também a costela. Quem vai nos ensinar a preparar esse prato é o Felipe Maris, ele que é chefe de cozinha. Agora, quem não gosta muito do sabor muito intenso do pequi, é um prato que dá pra passar? Perfeitamente, porque a costela tem um gosto bem consistente e o pequi também. Então os dois ficam padronizados, não é aquele prato que você lembra só do pequi. Fica muito bem harmonizado, pra quem gosta e pra quem gosta pouco, perfeito. Então é o chamado perfume de pequi aqui? Justamente. Então na verdade é um prato que fica gostoso e o sabor do pequi não fica tão forte? Não fica tão agressivo, fica bem, bem suave, fica muito bom mesmo. Vale muito a pena fazer e experimentar. É um prato fácil de ser preparado? Muito fácil. É o tradicional escondidinho, só que a gente entra com uns macetezinhos do pequi. Para preparar aqui o escondidinho de costela com pequi, o Felipe tá usando um quilo de costela. Que tipo de costela é essa que você sugere na receita, Felipe? Essa é uma costela PA. Escolher uma costela mais magra, pra não ficar uma carne gordurosa no escondidinho. Ficar uma carne bem sequinha, lembrando uma carne seca, mas com gosto intenso da costela. Então na verdade é uma costela sem gordura. Isso, com menos, não tem como não ter gordura, mas escolher uma com menos gordura. Então o Felipe aqui tá sugerindo um quilo de costela, 15 caroços de pequi, uma cebola picada, aqui tem meia pimenta dedo de moça, três pimentas de cheiro, dois dentes de alho picados, três colheres de sopa de óleo de soja, sal, pimenta do reino. Para preparar o purê, ele sugere aqui um quilo de mandioca, 100 ml de leite de coco, uma xícara de chá de leite, duas colheres de sopa de manteiga, sal. Ele vai precisar também, para fazer a montagem do prato, de meia xícara de chá de parmesão ralado e uma colher de chá de azeite para untar. É uma receita fácil de ser feita, Felipe? Muito fácil, muito simples e dá uma combinação, aqui a gente tem muito costume de comer frango com piqui, mas a costela combina muito com piqui, fica um escondidinho muito bom mesmo. Então a combinação da carne vermelha da costela com piqui é perfeita? Perfeita, é realmente um escondidinho que vai trazer uma surpresa bem legal. O primeiro passo para essa receita é cozinhar a costela. Conta para a gente qual é o processo que você faz para chegar ao ponto de montar o recheio. Então, a costela eu vou temperar ela com sal e pimenta do reino a gosto. Vou dourar a costela na panela de pressão. Assim que ela estiver bem douradinha, eu entro com a cebola, alho, pimenta dedo de moça, quanto baixo também, tem gente que gosta mais apimentado ou não, e ar de cheiro para dar aquele toquezinho. Vou deixar dourada, dar uma refogada. Entro com a água, o piqui, refogo também e deixo cozinhar. Assim que apitou, que deu pressão, abaixa o fogo e 45 minutos está no ponto ideal para começar a desfiar. O primeiro passo aqui, Felipe, é a costela na panela. Você começa com o que? Eu começo temperando a costela com sal e pimenta do reino a gosto. Vamos lá, então você vai pegar essa costela aqui e você vai utilizar o sal. e a pimenta do reino a gosto. Vou levar para a panela com um fiozinho de óleo. Pouco óleo que você está usando aí. Pouco óleo, lembrando que a costela tem um pouco de gordura, então vou pegar leve no óleo. Essa costela vem aqui meio que para dar uma... Uma dourada, para ela ficar uma cor bem intensa no recheio, não ficar aquela carne com uma cor branca, sem graça. Dou uma dourada e entro com os outros ingredientes. Aqui você vai dourar agora a costela. Isso, justamente. Bom, aqui, depois que os temperos já estiverem dourados, aí você vem para um outro processo. Agora eu vou entrar com o segredinho da receita, que é o piqui. Com caroço e tudo. Com caroço e tudo. Vou deixar dar uma refogadinha, para poder dar uma refogada. Vou entrar com a água, tampei a panela, fogo médio, fogo alto. Depois que pegar a pressão, 45 minutos, a costela está perfeitinha para poder desfiar. Aqui você vai deixar o piqui meio que cozinhar e soltar, que vai refogar um pouquinho o piqui também, né? Isso, isso. Assim que refogar, entra com a água, tampo, pegou pressão, 45 minutos, a costela está desmanchando. Bom, agora a costela, os temperos, o piqui refogados, você vem com água. Com a água. Com a quantidade de, deixar ela submersa. A costela já está dourada, agora você vai com os outros ingredientes. Isso. Vou entrar com a cebola. A cebola, quanto mais, pode ser ralada. Ralada, picadinha, mas que ela seja fina a mente, para poder ela não aparecer tanto no recheio. O alho. Aí você amassou o alho sem nada, sem sal. Nada, isso. Vamos colocar a pimenta de cheiro. Aqui a técnica do Felipe, né? Ele que é chefe, sabe cortar direitinho, olha aí, ó. E não tem essa técnica, corta devagar, né, Felipe? Sim, ué. O importante é a segurança. Aqui no caso, eu cortei ela inteira, mas eu vou colocar só a metade. Vai do gosto da pessoa. Lembrando que a pimenta dedo de moça, ela arde, né? É bem ardida. Se você quiser colocar uma inteira, tira a semente, o meio, que aí... Diminui. Diminui o ardor dela, a picância. Essa é de cheiro. A de cheiro, não precisa se preocupar. Bom, então colocou, não precisa cobrir a costela, né? É o suficiente aqui para cozinhar. Isso, em torno de um litro, um litro e meio de água. É o necessário. Agora você vai tampar a panela. Vou tampar a panela, pegou pressão, 45 minutos. Podemos desfiar para fazer o recheio. E aqui o Felipe já tem, né, uma costela desfiada. Para chegar a esse ponto que você aguardou cozinhar, por 45 minutos, eu desligo o fogo, deixo esfriar. Na parte do piqui, eu vou descascar o piqui, raspar ele, lembrando para ter cuidado com os espinhos. E aqui, então, já está na vasilha que você vai utilizar para preparar. O Felipe já colocou aqui a costela desfiada, já com o sabor do piqui. Agora começa um outro processo aqui. Que é o da nossa cobertura, que é o purê de mandioca. Aqui você não, depois de cozida, você não passou mais em nada, não. Já veio direto para cá. O único detalhezinho foi que eu passei, untei ela com azeite, para não grudar a carne. Bem, bem fininho. De mesmo na... Isso. Uma quantidade bem, bem risória de azeite, só para untar mesmo o refratário. E coloquei a costela desfiada com o nosso piqui. E aqui já pegou o sabor. Pega um pedacinho aqui, por gentileza, só para eu sentir mesmo aqui. Olha aqui, a costela. Está com o sabor do piqui, mas não está muito forte. É um sabor bem suave, porque a costela também tem um gosto muito forte. Então os dois se equilibram, ele não fica um com gosto superior ao outro. Agora, para fazer aqui o purê, você pode ou triturar no processador ou usar o fuê. Justamente. Eu gosto de fazer no fuê porque... Mostra para a gente como é. Ela fica com pedacinhos, com pedaços e dá aquele tom mais rústico. Fica, eu acho, mais gostoso que bater no mixer. Então aqui você cozinhou a mandioca normal, né? Cozinha a mandioca com uma colher de chá de sal. Assim que pegou pressão, 20 minutinhos, ela estava cozida. Aqui numa frigideira, Felipe, agora você vai colocar qual a sequência? Vou colocar a mandioca macerada, leite. Leite normal, né? Leite normal. E o leite de coco, que ele vai dar aquele toquezinho bem suave do coco. Não vai aparecer, mas vai dar uma aveludada no nosso purê. Não vai ficar muito forte esse coco, não? Não, não vai ficar. Eu entro com um pouquinho de sal e vou homogenizar o meu purê. Assim que ele estiver homogêneo, estiver liso, eu não posso ter um purê muito consistente. Ele tem que estar um pouco liso para poder deitar sobre o nosso recheio do escondidinho. Bom, aqui então já está o purê. Aqui o nosso purê já está homogêneo. Ele não está liso demais como fica quando vai no processador. Isso, ele não está muito consistente. A partir desse ponto... A partir desse ponto, nossa cobertura está pronta. Vamos só cobrir o nosso recheio e montar o nosso escondidinho. Esse aqui já dá para trazer aqui para... Sim. Bom, agora esse creme, esse purê, você vai colocar sobre a costela adiciada. Sobre a costela, em torno de um, dois dedos. Dois centímetros para ele não ficar bem equilibrado entre recheio e cobertura. Pronto, o nosso escondidinho está quase pronto. Agora só falta a cobertura, que nós vamos entrar com o parmesão para ele dar uma gratinada, dar uma dourada e formar aquela crostinha em cima do escondidinho. Quem não tiver o parmesão, pode usar um outro queijo curado, alguma coisa aqui. Isso, justamente. Mas o parmesão dá um toque diferente aqui. É, lembrando de usar queijos não tão fortes. O parmesão, ele tem um pouco de sal, então pegar leve no purê e no recheio, lembrar que ainda assim vai um temperozinho em cima, que é por conta do parmesão, mas lembrar de não usar queijos muito fortes, intensos. Por quê? Porque já temos a costela, que tem um sabor intenso, e o piqui também. Aqui você vai cobrir todo com o parmesão. Isso. Agora vai para o forno. Agora vai para o forno. O tempo só de dourar o queijo, e nosso escondidinho está pronto. Então, chegou aquela hora boa aqui da nossa reportagem, que é experimentar o escondidinho de costela e piqui aqui do Felipe. Felipe, já mostra para a gente como é que... Olha aqui, ó. O cheiro está muito bom. E não fica forte, não sente o cheiro muito forte do piqui. Isso, ele fica bem suave, mas bem presente. Olha, fica bem cremoso, né? É uma sugestão para um almoço, como é que é? É, é mais para almoço, porque ainda assim, por ele ser suave, ele é um prato ainda um pouco pesado. Olha aqui, ó. E dá para você ver aqui no prato. Só levanta aqui para a gente ver. Olha aqui, André, como é que fica. Aí, ó, dá para ver a carne. Não dá para perceber pedaços do piqui, porque a polpa foi diluída junto à costela. Isso. A gente cozinhou com o piqui, mas deixou uns pedacinhos de polpa para dar aquele toquezinho de piqui. Então, aquele momento que a gente vai aqui experimentar o nosso escondidinho. O cheiro, o cheiro está muito bom. Então, curiosamente, aparece mais o cheiro do queijo provolone que o piqui. Porque ele está na parte externa, mas assim que você comer, você vai descobrir o piqui perfeitamente. Então, vamos experimentar. Segura aqui para mim, por favor, o microfone. Aqui, ó. Essa aqui é uma hora boa, viu, André? Vou experimentar primeiro aqui o recheio. Olha aqui, ó. A fumacinha está saindo aqui. Olha aqui. O piqui não fica tão forte. Fica bem suave, mas presente. Tem o sabor do piqui, mas não é aquele sabor muito, muito intenso, como se a gente estivesse comendo numa galinhada ou até mesmo num piqui com frango, né? Olha aí, o purê fica bem cremoso aqui, ó. Olha isso aqui. É uma tentação, né? Olha aí, ó. Está vendo aqui? Muito bom, viu? Parabéns, Felipe. O prato muito gostoso. E uma... Porque tem pessoas que não gostam muito do piqui, né? Isso. Tem gente que só de sentir o cheiro já está passando longe. É basicamente um perfume de piqui. Não tem aquele sabor muito forte de piqui. A costela tem um sabor muito bom aqui, né? É, foi bem refugada, entrou em união com o piqui. Então, fica um escondidinho muito interessante mesmo. Agora, serve desse jeito aqui ou acompanhado por alguma coisa? Arroz, salada? É, uma saladinha, porque aqui já tem a mandioca, carboidrato. Só uma saladinha, ele é pesado, um pouquinho pesado, intenso. Não é pesado. São sabores intensos, então a saladinha de lado fica perfeita. Aí, uma boa sugestão para você, né? Que está acompanhando a gente no final de semana. Preparar esse escondidinho. E com certeza, sua família e seus convidados vão adorar. Felipe, ó, adorei a receita. Parabéns aqui pela sugestão. E agora é o pessoal fazer em casa, né? Isso, só testar e depois vim aqui para poder me dar o feedback do que vocês acharam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.